O que acontece se você ingerir 75 gramas de glicose de uma vez só? Não vai acontecer muita coisa, até porque esse teste é usado para diagnosticar diabetes ou pré-diabetes. No exame você ingere 75 gramas de glicose e depois de duas horas você vai fazer o teste da glicemia. Esse teste vai avaliar os pormenores da capacidade do seu corpo de colocar a glicose dentro da célula. Lembrando que é o teste de glicose mais comum feito para descobrir diabetes. A não ser aquele que é feito de manhã em jejum, que é o da glicose basal, da glicose em jejum. Geralmente esse teste é pedido para pessoas que tem mais de 91 de glicemia em jejum. Se o teste depois de duas horas der um resultado acima de 140 até 199, esse é um indício de pré-diabetes. Se der menos do que isso, menos do que 140, significa que o seu pâncreas está trabalhando bacaninha, está liberando insulina de um jeito adequado. Esse é o teste de glicose. Se der acima de 200, significa que você é um diabético. Agora um detalhe muito importante é que o diabetes não é um problema da glicose, ele é um problema da insulina. Geralmente ligado ao pâncreas, tá? Ou o pâncreas está fabricando insulina, mas a insulina não está funcionando como carreador da glicose. Ou o pâncreas não está fabricando insulina. Porque na verdade a gente tem o diabetes tipo 2, que o pâncreas ainda produz insulina, só que a insulina não consegue fazer o trabalho dela, que é botar a glicose dentro da célula. E a gente tem o diabetes tipo 1, que na verdade o pâncreas não está fazendo o serviço dele, não está produzindo insulina. E existem outros testes para descobrir se o pâncreas está produzindo insulina ou não. Por isso o mais interessante não é só fazer o teste de tolerância à glicose, ou a curva glicêmica, como você queira. O mais interessante é você fazer os dois. Fazer o teste de tolerância à glicose e também fazer o teste da insulina, para ver o que está acontecendo com a insulina quando você coloca um monte de glicose no seu corpo. Se o seu pâncreas responde bem na produção de insulina ou se ele responde mal. Os dois testes é muito interessante nesse caso de diagnóstico do diabetes. Até porque você já vai descobrir se a diabetes é do tipo 1 ou do tipo 2. O problema é que mesmo você usando muita glicose e não tendo nenhuma evidência de que você tenha pré-diabetes ou diabetes, ou seja, o seu pâncreas está produzindo, está trabalhando de verdade, é meio complicado essa situação, porque quanto mais glicose você come, a tendência de você ficar diabético no futuro é muito maior, visto que você está sobrecarregando o seu pâncreas para produzir insulina, devido ao amontoado de glicose que você come ao longo do dia. E quando eu falo glicose, eu estou falando de todos os tipos de carboidrato, que no fim vai virar glicose. Por isso foi elaborado um teste há uns tempos atrás que se chama OMA. É o índice OMA, H-O-M-A. Esse teste vai mostrar o quanto o seu pâncreas está trabalhando em relação aos carboidratos, a glicose que você come. Porque o seu pâncreas pode estar trabalhando demais, ele pode estar fazendo hora extra. Aí, com certeza, você vai ter problema no futuro. É a mesma coisa de você conseguir suportar 50 quilos nos seus ombros e você está carregando, na verdade, 100 quilos todo dia durante muitos anos. Ou seja, vai haver um momento da sua vida que você não vai conseguir mais suportar todo esse peso e os seus ombros vão dar problema ou a sua coluna. Na verdade, excesso de trabalho para o pâncreas, no nosso caso aqui, do diabetes e também da insulina. É essencial que um terapeuta naturopata saiba de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Mesmo sendo um profissional da área da saúde natural, todos os processos biológicos relacionados ao nosso corpo e aos nossos órgãos e tecidos, a gente tem que saber, a gente tem que estudar, a gente tem que ficar por dentro de tudo que acontece metabolicamente no nosso corpo. Caso contrário, a gente não vai conseguir trabalhar de uma maneira satisfatória para orientar o nosso cliente paciente e oferecer para ele uma terapêutica legal, para ele minimizar todos esses problemas e ter uma qualidade de vida muito melhor. Por que eu estou falando que o terapeuta naturopata tem que conhecer isso? Porque a Faculdade Indústria da Saúde Brasil promove o curso de naturopatia. Um curso com uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender várias técnicas da terapia complementar alternativa para você melhorar a qualidade de vida da sua família, a sua qualidade de vida, prevenir as doenças e ainda trabalhar atendendo outras pessoas. Mostrando para essas pessoas que há um meio alternativo, complementar, usando terapias naturais para essas pessoas terem saúde, para essas pessoas reverterem problemas de doença, para essas pessoas aprenderem que a prevenção sempre é o melhor caminho. Até para você mesmo, porque na verdade você vai experimentar em você para você usar nos seus clientes pacientes. Por que eu estou falando clientes pacientes? Porque a naturopatia é uma profissão e você pode trabalhar no ramo das terapias naturais, tendo aí a sua clínica e atendendo os seus clientes pacientes. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil está aqui para formar profissionais na área das terapias naturais. Você vai aprender a usar vitaminas, minerais, plantas medicinais, óleos essenciais, alimentação, as panques, tudo isso são terapias alternativas que você vai aprender nesse curso, que tem uma duração de dois anos. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador e as aulas também são ao vivo. Você vai estar em contato com o seu professor na sala de aula virtual em tempo real. O aprendizado é muito mais significativo desse modo. O conteúdo e as disciplinas do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é um dos melhores do Brasil. É uma instituição que tem se preocupado com a qualidade do ensino que ela presta a você na área das terapias naturais. Ou seja, você realmente vai se tornar um conhecedor profundo das práticas integrativas, que inclusive já está no cronograma do SUS. Existem vários meios de tratamentos complementares à medicina tradicional que a gente pode usar para promover qualidade de vida e saúde nos nossos clientes e pacientes. Se você está procurando uma nova profissão, colocar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Se você ficou interessado em fazer esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dar para você mais informações para você começar o quanto antes o seu curso e se tornar um profissional das terapias complementares alternativas.